A Bíblia é verdade A Bíblia é verdade A Bíblia é verdade A Bíblia é verdade A canção, que já não dormi, não dormi, não dormi Pra ser feliz, não dormi Melei minha boca, pensando Vai bater, agora é minha E quando você Fico toda molhada Eu fico E quando você Fico toda molhada Te juro eu fico Ai, ai, ai a piada